Estamos aqui com o Paulinho, um dos destaques dessa competição e gostaríamos de saber, Paulinho, qual a importância desse título aí pra sua carreira? Eu acho que a importância, né? Graças a Deus, fizemos uma boa temporada aí. Oh, boa temporada não. Ah, beleza, Paulinho. Esse foi o Paulinho. Agora vamos. Gilcinho, Gilcinho. Dá licença, Gilcinho. Dá licença, Gilcinho. Beleza, Gilcinho não deu licença. Ralf, o que você tem a falar sobre esse título aí e da importância da sua carreira? Tá gravando perto? É um título maravilhoso. Beleza, cerramos por aqui o nosso programa. Por que mandei o tempo? Tem que ir para ele só por mandar. É, não deu, não deu. Aqui, aqui, aqui. Espanhol, espanhol. E aí, Gatito Ramirez, o que achas nesse título? Se achas muito importante pela sua profissão? Ah, sim ou não? Você tá falando muito bem no maior, você. Niguinho. Niguinho aí foi preso. Vou falar no Ilha. Legal, vocalista do Restart. Deixa eu põe muito. Mas não fiquei, 270. 22, 270. 22. Você tem certeza. Ô, Marinho, quantos anos tem? Um gato do caralho, esse neguinho, pô. Gato da porra. Estamos aqui com o Vilha. O Ilha, o que você acha dessa conquista, desse título aí, muito importante? Você acha que é muito importante? Ah, com certeza, né? Graças a Deus conseguiu essa vitória, esse título. Agora é comemorar, é nóis. É isso aí. Agora vamos para a próxima cabine. Boa esse logo, doutor. Boa esse logo. Vamos aqui com o Jorge Henrique, vai falar sobre essa partida, uma jogada muito importante. É desempenho, sua função muito bem. Sim, sim. Está correto. Está correto. O que você acha que é o meu? O Philly, cadê o Philly? Fala Philly. Sim, sim. Tem que sentir. Tem que sentir. Agora a música do Jorge Henrique mais gosta. Fica caladinha, fica caladinha, fica caladinha. Fica em novinha, vai ficar caladinha. Fica caladinha. Esse foi o Jorge Henrique, também conhecido como Jorge do Forró. Estamos aqui com um moleque de tufano. Não, não fala isso. Douglas. Gostei. Nosso maestro Douglas. Gostei. Gostei. O que você acha desse título? Para mim, é um prazer quem ganha um título careca de esclarecimento, quem ganha um título de subimportância para este clube, que é maravilhoso. Estou muito honrado. Adilson, Adilson, uma palavrinha, Adilson. Adilson, uma palavrinha, Adilson. O atacante Adilson também conhece o gol. Já botou o terno para comemorar Adilson. Sucesso. Sucesso da partida, Adilson. Ah, foi sucesso. Só deu Corinthians. Você foi o atacante Adilson falando para a gente. Muito obrigado, Adilson. Valeu, valeu. Renanson, vamos fazer um corredor aqui para que vocês possam ir direto e vamos para o Corinthians, tá bom? Sim, está correto. Obrigado. Vamos falar uma palavrinha para a nossa TV Correia. Sim, sim. Você está correto. Correto. Palavinha. Campeão, aí uma palavrinha. Campeão, não vai ficar muito. Foi da linda. Pergunta o quê, tio? Uma palavrinha. Estou aqui para o Beto Andrade falando também sobre esse título muito importante. Doíla. Você está super em casa, né? O Beto e o repórter. É, muito bem. E aí, Roberto. Além do título, o título eu acho que é pouco perto do que é esse grupo. É o melhor e maior grupo que o Corinthians já teve nos 102 anos de idade. Então, é isso aí. É palavrinha do Roberto e do Torino. Mauro, 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 Mauro também está por aqui. Mauro, você tem palácio nesse título aí? É, futebol é primeiro. O nosso time jogou bem, mereceu a vitória. É trem. Comemorar e vamos que vamos, né? Vamos contestar com o professor. Professor, você tem que ser aí super importante aí para todo mundo, todos nós. Vamos ficar sempre na história aí do Corinthians. Desde hoje nós saímos lá da tosca, lá do Caxias, para pegar a fiel aqui agora, né? Muito feliz, muito feliz. Daí vocês têm que ficar felizes também, porque estão pela conquista. Essa aí, essa aí foi as palavras do professor Tite. Pessoal comemorando aqui tudo aqui. Pessoal da fisioterapia, todo mundo comemorando. Vamos encerrar por aqui essa matéria. Um abraço a todos e boas festas aí para todo mundo.